A CIDADE NO BRASIL O que é que acham? É pedir muito? Bora treinar? Então para quem decidiu tirar 30 minutos para treinar comigo, vamos fazer assim. O treino consiste em 5 exercícios. Cada exercício 4 séries. E nessas séries, o número de repetições vou deixar a vosso critério. O objetivo é fazer o máximo de repetições possível. Vamos começar pelo aquecimento. Vamos primeiro fazer a rotação articular. Começamos pela cabeça. Para um lado e para o outro. Seguidamente fazemos um braço para a frente. E para trás. Depois dos braços vamos fazer os pulsos. Depois dos pulsos, vamos fazer a cintura. Agora vamos fazer a marcha. Para quem se sentir mais confiante, vamos fazer a corrida. Agora precisamos de 2 garrafas de 1,5 litro ou de 1,5 litro. Vamos acarrar nas garrafas. Uma boa costura. Pegue para fora. E vamos fazer o volos dão. Vamos fazer o agachamento com a elevação do calcanhar. Ok? Vou fazer devagarinho. Agachamento e elevação do calcanhar. Agachamento e elevação do calcanhar. Vamos passar agora para o primeiro exercício. E o primeiro exercício são flexões inclinadas. Ok? Vou-os a verificar. Flexões inclinadas são assim. E vamos fazer a primeira série e é o número máximo de repetições. Cotobelos fechados. Olhar em frente. Para quem se sentir dificuldade, basta fazer até em uma parede. Ok? Vamos passar para o segundo exercício. E o segundo exercício são dips ou fundos no banco. Para quem se sentir mais à vontade, vamos esticar as pernas e baixar até os 90 graus. Para quem tiver mais dificuldade, vai-se fazer assim às pernas e o exercício torna-se muito mais fácil. Vamos agora para o terceiro exercício. E o terceiro exercício são os manjos. Para quem não sabe, vamos explicar. Ter bastante atenção, que o joelho não pode passar da ponta do pé. Para quem tiver dificuldade no equilíbrio deste exercício, em vez de fazer uma linha reta, vai fazer uma linha um bocadinho oblíqua e vai lançar a perna de frente um bocadinho para o lateral. Agora, para o quarto exercício. E o quarto exercício são abdominais. Vamos começar com os abdominais de borboleta ou bicicleta. Talvez venha-se melhor assim. O objetivo é, o cotovelo direito vai ter o joelho esquerdo e assim sucessivamente. Para quem tiver dificuldade neste exercício, vamos fazer a perna, apenas subir um bocadinho. Vamos então agora passar para o último exercício. O último exercício são agachamentos com salto. Para quem tiver mais dificuldade, faz apenas agachamento. Ok? Então vamos fazer. Agachamento com salto. Para quem tiver dificuldade, apenas agachamento. Estes foram os 5 exercícios. Não se esqueçam, 4 séries, o máximo de repetições possíveis em cada série. Agora, ainda não acabou. Vamos para uma parte muito importante também. É o retorno à calma. Vamos fazer um bocadinho de alongamento. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Espero que tenham gostado do treino. Foi só 30 minutos do vosso dia e a vós se sentem muito mais saudáveis. Vamos voltar para a nossa quarentena?